Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, hoje dia de conhecer história nova pra vocês, uma história assustadora, triste também ao mesmo tempo, estamos aqui chegando no local já, que nos passaram, né? Obrigado a Emerson, o Emerson é inscrito do canal, mandou a sua história aqui pra gente, de um homem, ele morava aqui perto desse local e todos os dias ele atravessava esse trilho aqui pra ir pra casa dele, ir pro serviço e certo dia ele acabou se sentindo mal, ele acabou se sentindo mal e ele acabou desmaiando em cima do trilho, né? E ninguém viu, acabou que ninguém viu porque pouca gente passa por aqui, área rural e o trem veio e acabou passando por cima dele e dizem que o espírito desse homem vaga aqui pelo local, já viram ele, porque aqui é o seguinte, ô Jota, mostra a estrada aqui, ó, aqui do lado direito ficou o trilho, tá pessoal? Vai estar escuro e provavelmente vocês não estão vendo, do lado passa o trilho, mas nessa estrada aqui, quando passa o trem, passam as motos de segurança, quem não sabe, porque o trem ele anda e ele é escoltado por motos de segurança, segurança privada e esses motoqueiros, eles afirmam que eles já viram um homem todo de branco andando aqui nesse trilho e quando o trem ele termina de passar, ele simplesmente desaparece, então as pessoas estão desconfiando que é o espírito desse homem que acabou sendo atropelado pelo trem, sendo morto pelo trem, né? Olha só que lugar macabro, Jota, parece que faz tempo que não passa a gente aqui só, faz tempo que não passa ninguém aqui mesmo, só moto, só moto, né, que não passa nada, o cara tá medo que entrou esses lugares aí, cara, o perigo aqui é correr solto, né, cara, ó meu Deus, o que foi, Jota? Acho que era lixo, que era um acesso bem complicado aqui, só de caminhonete mesmo pra chegar, porque... É, aqui carro pequeno já não passa, né, chamas? Já não passa, aqui tem um morro, tá num... uma alombada aí. Verdade. Enfim, pessoal, a gente tá chegando aqui no local, vou mostrar lá, o Jota vai fazer esse vídeo comigo, e a gente já vai começar a fazer a sessão de Spirit Box, investigar o local, mais ou menos ali o ponto, eu sei onde foi, onde aconteceu, tá? Então a gente vai tentar fazer o contato ali pra vocês, beleza? Cara, tem uma luz lá, mas eu acho que... Cara, tem uma luz lá, ó... Não tá vendo alguma coisa brilhando? Verdade, pessoal, é que tem bastante lua aqui hoje, ó, a lua tá lá, ó. Lua cheia hoje. É, parece, né? Mas tá escuro aqui, hein, Jota? Só eu e o Jota aqui, bicho dá medo, né, Jota? Cara, até pensei que tu ia fazer no carro, velho, Spirit Box. Não, melhor aqui fora, acho que a gente pega melhor a energia, talvez até o contato, né? É, é, é verdade. Pessoal, o Jota tá aqui pra fazer esse vídeo aí comigo, ele também tem um canal bem bacana aí de sobrenatural, de terror. Salve, galera, beleza? Tá o... Isso, tá o link do canal dele aí na descrição, tá, pessoal? Dá uma força ali pro Jota, se inscreve lá no canal dele, depois que terminar o vídeo aqui, fechou? Isso aí, galera, fortalece lá. Jota, tu tá com o K2 aí, pessoal? Tá com o K2 aqui. Vai preparando que enquanto eu mostro pro pessoal que... Aqui, ó, que a gente... Ah, o Jota, aqui, ó. Ó, aqui, ó, oferenda, hein? Oferenda, né? Cara, esse aqui é o trilho, ó, pessoal. Esse é o trilho e a gente acabou de descer do carro, a gente não tinha reparado. Deve ter mais alguma coisa aqui, hein, Jota? É, vaso de oferenda. Tô vendo aqui se... Funciona? O Jota perguntou se a ferrovia ainda funciona, funciona assim. Que estranho, né, Jota? Então, significa que aqui foi... Isso, isso acaba provando que foi aqui mesmo que aconteceu esse acidente, sabe, Jota? Bolsa aqui? Não, mas eu... É, oferenda, mas... O que que é isso aqui? Ah, aqui tem coisa com palito de fósforo, aqui, ó. Ah, 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 uma vela ali, ó. Oh, cara, nós somos cegos, velho. Eu não tinha visto também. Eu não vi essa vela, cara. É, uma vela ali, velho. Ah, então... O pessoal, o pessoal que entende, aí, o pessoal, eu falo a real, a gente não... A gente não entende, tá? Ah, palito aqui, ó. Isso, tem um touco aqui, isso aqui parece ser um pedaço de madeira, velho, com palitos de dente plugados ali, ó, palito de churrasco, palito de churrasco, alguma coisa assim, ó. Com esse vaso pintado de cores, ó, marcas de dedos, ó. Cara, e foi feito pra deixar o trem atropelar. Foi feito pro trem passar em cima, né? Estranho. Cara, e eu não vi a vela. Nossa, ali assusta, cara, esses negócios despechados. Oferenda é pro bem, sempre, né? Oferenda é coisa boa, assim, pra, tipo, pra trazer, às vezes, saúde, resolver um problema de saúde, né? Pelo que eu sei. Geralmente, quando se faz com cereais, com flores... É, mas tu pode ver que aqui tem umas bolinhas, aqui, ó, isso aqui eu acho que é soja, Jota. Ah, verdade. Pode ser que seja tempo aqui também, né? Ó, a soja é pra dinheiro, né? Ou é feijão? É feijão, acho que aquilo ali também é. Feijão branco? É. Estranho. Bom, cara, significa que lá pode ter mais coisa por aqui, sabe, Jota? Né? Cara, esse, velho, esse aí. Pode dar um negócio de medida também, né? Tá quebrado. É, garrafa de cachaça. Ó a ponta. Caramba, velho. Já fomos recebidos por alguma coisa estranha aqui, cara. Tu quer dar uma girada aqui ou não quer? Não, vamos fazer o Spirit Box, vai ter que ser feito aqui. Como é que tá o K2 aí, Jota? Puxa ele pra ver. Deixa eu ver se eu... Ponta de garrafa de cachaça aqui. Jota, aqui é um ponto muito forte de oferenda, hein? Tem oferendas aqui que o... Tu olhou lá do outro lado pra ver se tem alguma coisa? Lá tem só lixo ali. É, né? Olha como é que tá o K2 aqui, vamos ver. Ixi. Marcando presença aqui. Olha isso, pessoal. Isso é inacreditável. Marcando presença aqui, ó. Olha só. É, dizem que você aparece por aqui mesmo. Se for homem que foi atropelado pelo trem. Já temos essa informação, viu? Será que é ele mesmo? Agora pode ir. Esse aqui, na verdade, esses oferenda aqui abriu um leque maior, né? É. Tem mais coisa aqui. É, o homem que morreu atropelado pelo trem que tá aqui. Você quer entrar em contato com a gente? Opa. Quer contar a sua história? Foi até no vermelho, hein? Olha isso, Jota, do céu. Ou ele tá muito perto, presença dele tá muito forte aqui. Ou tem mais espírito aqui, né? Pode ser que tenha mais alguma coisa aqui, é verdade? Mas tem uma entidade. Uma entidade que recebe a oferenda, né? É. Caraca. Mano do céu. Pessoal, a gente vai ligar aqui a sessão do Spirit Box, porque aqui não tem muito o que filmar, né? A gente tá bem no meio do trilho aqui, que ele atravessava para ir para o serviço. Tem fazendas aqui para trás. Então foi exatamente aqui que ele acabou desmaiando e o trem não conseguiu frear a tempo. Porque, para quem não sabe, um trem, ele pesa toneladas. Então, ele não consegue parar que nem um carro na hora. Ele demora vários metros para conseguir parar totalmente, né? Então, não deu tempo. O homem tava desmaiado em cima do trilho e ele acabou passando por cima do cara, do homem. E dizem... Mas eles não precisam os maquinistas nem vidram. É, essa informação eu não tenho, Jota. Eu não sei se foi de dia ou se foi de noite isso daí, mas eles têm farol na frente. Eles conseguem ver. Mas é que o trem, ele vai sozinho. Então, às vezes, o cara não tava prestando atenção, é verdade? Sim. Essa informação eu não tenho. É, mas... Se ele visse em 30 metros, eu acho que não parava ainda. Verdade. Enfim, pessoal. A gente vai começar aqui a sessão do Spirit Box. E vamos ver o que a gente encontra aqui para vocês agora, fechou? A gente tá aqui com o equipamento... O Spirit Box já tá funcionando, já estamos com o equipamento ligado. Se você estiver me compreendendo, gostaria que você entrasse em contato com a gente. O que é aquilo lá, Jota? É lixo, cara. Ah, é só lixo? Eu cheguei perto lá, é sacola branca. Ah, tá. Você quer entrar em contato com a gente? Se você estiver me compreendendo, se aproxime para a gente conversar. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Opa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, direto Entendi, então você trabalhou, você bebeu E daí quando chegou aqui você acabou desmaiando Por causa do cansaço E aí aconteceu aquela coisa horrível Aqui com você, né O contato parece que tá meio fraco Por que que você continua por aqui ainda O pessoal disse que veio você por aqui Diz que veio o seu espírito por aqui andando Não vou conseguir É, sozinho Só Você aparece aqui de branco, é isso, né Por que que você usa branco A cor branca E por que que você Continua aqui no local onde você acabou Falecendo Qual o objetivo disso Me leva pra casa Você tá precisando de uma oração pra se libertar aqui do local? Porque assim, ó, você já, né, você tem ciência de que você faleceu Você não consegue mais voltar pra casa Sua casa agora é... É, eu sei Perdão da palavra É, assim, ó, eu entendi o que você quis dizer Mas você deve estar precisando de uma oração pra você se libertar aqui do seu local Você precisa ir pro plano espiritual, entendeu? Você, hoje como espírito Você lembra de tudo que aconteceu naquele dia? É Você lembra daquele momento que você foi atropelado Porque você tava dormindo, né Mas você sentiu alguma dor, alguma coisa assim No momento que o trem se aproximou e acabou passando por cima de você? Ou você nem viu nada? Essa oferenda aqui foi feita pra você? Foi algum familiar seu que fez isso aqui? Muito vento, muito vento aqui agora Foi algum familiar que fez essa oferenda aqui pra você? Você consegue aparecer aqui pra gente agora? Você consegue se materializar aqui? Você consegue se materializar aqui nesse local? Mostrar que você tá aqui com a gente? É O que foi, que foi, Jota? O que foi, cara? Ali o Cara, eu acho que eu vi ele, velho Aonde, onde, onde que tu viu ele, Jota? Sério, Jota? O K2, pega o K2 e dá o Spirit Box pra mim aí Ele passou aqui, chama, certeza, velho Ih, vem com o K2 aqui, então Vamos ver se a energia vai... Você apareceu aqui, é? Caraca, velho, olha só, velho Caraca, Jota Eu não vi, eu tava descosta, velho Foi por aqui, aqui assim? Ele apareceu aqui como ele tava olhando pra gente? Não, ele passou assim, ó Ah, ele atravessou Ele entrou aqui pra cá, né? Ele entrou? A gente acabou vendo você aqui, você consegue voltar aqui? Ele tá aqui, ó Olha aqui, pessoal, olha isso Ele tá aqui, velho Aí, do lado Aí, do lado, cara Aí, do lado da estrada Ele passou assim, ó Só vê aquela silhueta passar... Sério, Jota? Sim, velho Meu Deus, cara É que eu tô carripeado, cara Eu tô carripeado, velho Olha aí o K2 Olha só, o K2 não mente, galera Olha isso, cara Caramba, velho Pô, bem na hora que a gente tava desatento lá Por causa daquele... Verdade Se você era um trator que tava passando Cara, ele falou que ele passou aqui do lado da estrada Então era aqui, então foi aqui, João Ele quis mostrar pra gente onde é que era o local, velho Caramba Por que que você entrou no mato aqui? O que que tem aqui? É isso, né? Ah, tem um caminho aí, velho Tem um caminho aqui, eu tô vendo Tem um caminho aqui, eu tô vendo Caramba Caramba, velho Por que que você entrou no mato? Sensacional, velho Mas foi muito rápido que ele apareceu, né, Jota? Na verdade, foi só a silhueta passando assim Ah, entendi Você consegue aparecer de novo? A gente tá vendo que você tava por aqui Se aproxime de novo Sensacional o que aconteceu Caraca, Jota, pega o... Pode guardar o K2 Segura o Spirit Box aqui de novo Eu agradeço Tá, então é o seguinte A gente vai fazer a oração pra você aqui, tá? Vamos rezar pra você Pra você tentar se libertar pro plano espiritual, tá? Pode encerrar a comunicação, Jota Encerrado Pessoal, assim, ó A gente vai fazer a oração aqui agora Pra tentar libertar o espírito desse homem aqui do local E a gente vai se retirar daqui Outro dia a gente volta pra ver se deu certo Porque eu e o Jota, a gente tá indo pra uma outra investigação agora Tá? E a gente tem que ir lá fazer esse vídeo Cara, sensacional o contato Pena que eu não vi O Jota disse que viu só a silhueta dele É que aqui o local, ele é muito amplo Então A gente não consegue prever onde que ele pode aparecer Vocês podem ver que durante o Spirit Box Eu ficava mirando a câmera pra diversos pontos Mas infelizmente eu não consegui gravar isso Mas enfim, outro dia a gente volta aqui E tenta gravar mais alguma coisa aí pra vocês, fechou? Agora a gente vai fazer a oração Até pra gente sair daqui do local Fazer a oração pra tentar libertar esse espírito Outro dia a gente volta aqui pra ver O que que aconteceu, fechou? Um forte abraço pra vocês Cara, tá vindo uma moto ali, velho Abaixa a luz Ferrou Vem pro lado da rua aqui, ó Caraca, velho Caraca, velho Pessoal, pra vocês verem Eu deixei essa cena aí pra vocês verem Estão encerrando o vídeo aqui, olha só Por que que eu gosto de sair cedo Olha o Jota mandando Por que que eu gosto de sair cedo do local Às vezes, tipo, vim gravar e já vazar Por que querendo ou não A gente chama atenção Aqui no meio do nada, né, cara? A gente tá no meio do nada Aqui tem só fazenda E o pessoal acaba vendo a nossa luz Eles não escutam o nosso barulho Mas eles veem a luz Então isso acaba Que fica perigoso, entendeu, pessoal? Mas enfim Obrigado por que assistiu o vídeo até agora Se inscreve no canal do Jota Que veio fazer esse vídeo comigo Tem o link aí na descrição, tá? Forte abraço pra vocês Até os próximos vídeos do canal Valeu, pessoal Tchau